Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Peça ao Senhor um coração puro, reto, somente um coração renovado alcança Deus. O texto se encontra em Salmo 51, o verso 10, que diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. É interessante que ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aqui fala de um coração das nossas motivações. Para que você possa ter um coração puro, primeiro a mim você tem que guardar a Palavra do Senhor no coração. E as nossas motivações, elas serão tão somente balizadas pela Palavra de Deus que está em nosso coração. Agora uma coisa interessante, a gente às vezes tem uma motivação incorreta, às vezes nossa motivação é tão voltada para nós mesmos, às vezes nós temos uma motivação de soberba, de orgulho, uma motivação de vingança, não é assim? Uma motivação de levar vantagem em tudo. Mas a Bíblia diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Para que você tenha essa motivação correta, então deixe espaço para a Palavra de Deus no seu coração. Que o seu coração seja totalmente inundado pela Palavra de Deus, e assim você não terá espaço para as coisas impuras no seu coração. Da sua mente e da sua boca vai só sair palavras temperadas com sal, não sairá palavras que vão condenar, que vão culpar, que vão trazer peso, até palavras contra você mesmo. Quando o salmista diz então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele diz, renova, Senhor. É para trazer, fazer o novo, de novo. Então que possamos ter esse coração puro. E renovar, né? Ele fala, renova em mim um espírito reto, um espírito que não titubeia, um espírito que não vai vacilar, mas um espírito reto, constante, sempre para cima e para o alto. Interessante que ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E hoje, Deus dá a oportunidade de você hoje sondar o seu coração através do espírito dele. Quais as motivações que não diz respeito à vontade de Deus, que contradiz a vontade de Deus? Então hoje, nesse momento, peça a Deus para sondar o seu coração e arrancar todas essas motivações erradas que têm atrapalhado o seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e também com o próximo. Essas motivações que têm distanciado você de Deus. Essas motivações que têm conduzido a você para um caminho de derrota. Peça a Deus que limpe o seu coração e que renova dentro de você um espírito reto e inabalável. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Que possamos ter um coração puro, não segundo a nossa perspectiva, mas segundo a palavra do Senhor. Purifica a nossa mente, a nossa alma, nossos corações, para que possamos ter uma motivação alinhada com o coração do Senhor. Nos ajude para isso e não permita que o inimigo alcance vantagem no nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista Lagoinha do Bar Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cursos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E Deus te abençoe. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava, não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também. Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa. Eu comecei a reparar aqui um acúmulo de sintomas, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas e comecei a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério e que, de fato, tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.